A programação da Black Box continua hoje, dia 22 de outubro. A noite fica a cargo da banda Fine Chicken & Gasoline, no grupo Lady and Storm, a de assalto o palco do Centro da Juventude das Caldas da Rainha, com uma noite que transpira blues e rock. O que é que tem feito? Qual tem sido o vosso? Começámos já há cerca de seis anos, se não estou em erro. Começámos a tocar localmente. Passados uns anos conseguimos juntar uns capitais para vir gravar o primeiro álbum. Fomos tocando onde dava. Tivemos a sorte de ir atuar à Irlanda, que é sempre bom abrir as portas. E agora estamos a começar a preparar o segundo álbum e vamos tocando sempre que possível. Para quando o segundo álbum? Estar na forja. Sentimos aquela pressão do primeiro álbum e ficamos sempre com a expectativa que não é melhor que o primeiro. Então, tentado um processo criativo de modalidade. Achamos que o primeiro é o menino e então demos tudo por tudo. E agora, para superar esse primeiro, aí é que se vai distinguir a situação. Ser capaz então de superar, melhorar, e isso não é fácil. Mas estás a tentar, já lá vai um único, é verdade. Como é que foi a reação ao convite para vir à Black Box? É sempre bom. Estar com a Diana, estar com o Marco, estar com o pessoal amigo. Por exemplo, o nosso produtor é o Mark Yang, da Amarok Studios. Gravámos ali no Imaginário. Acho que é a Imaginário que chama até. Então, mas é perto, é pertinho. E estar aqui também se sabe sempre bem porque nunca tocámos nas Caldas da Rainha, é a primeira vez. Era isso que eu ia perguntar, se era uma estreia? Nas Caldas, sim. Nas Caldas, sim. E o que é que esperam da Tua São Dias? Nós damos sempre o nosso melhor. Agora esperamos que esteja a casa cheia, porque nós recebemos muito a vibração do público e isso nota sempre nos nossos concertos. Agora vamos ver se o público está connosco e vamos partir isto, como é que estume. Um sonho, como banda? É isso, é sempre complicado. Um palco, caramba. Um grande tipo? Um sudoeste, um super rock, super rock. Sei lá, rock em Rio. Só para sentir aquela, sentir a emoção que é que é. A experiência mais parecida que tivemos foi em Faro. Em 2009, na concentração, em Faro. E já foi uma coisa, já foi avançada. Ver tanta gente, tanta gente, tanta gente, foi espetacular. E agora gostava de sentir o outro lado. Ainda um bocadinho maior, mais gente. E sentir aquele retorno. E de preferência toda a gente a conhecer as músicas. Uma palavra para as pessoas que vos seguem. Muito obrigado. E está há muito mais a dizer. Como é que conseguimos enganar-nos? Os Fried Chicken and Gasoline surgiram em 2005. Contam já no seu estudial um primeiro lugar no Festival de Bandas promovido pelo Instituto Português da Juventude. Um terceiro lugar no Festival de Bandas de Garagem. E uma atuação em Dublin. O primeiro álbum da banda surgiu em 2008. E um terceiro lugar no Festival de Bandas promovido pelo Instituto Português da Juventude. E um terceiro lugar no Festival de Bandas promovido pelo Instituto Português da Juventude. E um terceiro lugar no Festival de Bandas promovido pelo Instituto Português da Juventude. Este mês, para novembro, a Black Box aposta no workshop Como Construir o Teu Home Studio com o produtor musical e engenheiro de som Marco de João.